Olá, hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho aqui. Ele parece uma renda. Então, vamos começar nosso trabalho. Pra fazer esse biquinho, nós vamos usar o fio Cleia e agulha 1,25. Então, pra começar, você vai fazer um caseadinho no tecido com três correntinhas nos espacinhos. Três correntinhas e um ponto baixo. Aí, vai terminar o caseadinho, pode arrematar, que daí nós vamos trabalhar a primeira carreira, que é em ponto alto. Nós vamos trabalhar do lado direito. Então, você arremata e prende o fio lá no início do trabalho, do lado direito. E faz três correntinhas. Já tem uma, né? Duas, três. Agora, aqui, você vai fazer três pontos altos em cada espacinho. Um, dois e três. Aí, nesse ponto baixo, você faz mais um ponto alto. E mais três pontos altos em cada espacinho. Ponto alto. Então, são três pontos altos aqui dentro do espacinho e mais um ponto alto em cima do ponto baixo. Um, dois e três. E vai assim até o final da carreira. Um, dois e três. Um, dois e três. E um ponto alto em cima do ponto baixo. Então, ó, vai ficando assim. Então, trabalhe dessa forma até o final da carreira. Depois, eu volto pra mostrar a próxima carreira como que vai ficar. Então, eu cheguei aqui, ó, no final da carreira. Toda em ponto alto. Vamos fazer mais um. Último aqui. Aí, viramos o trabalho. Aí, vamos começar a segunda carreira. Fazemos três correntinhas. Três correntinhas. E mais dois pontos altos, ó. Um, dois. Agora, fazemos seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E vamos lá, ó. Pulamos cinco pontos altos aqui de base, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, você faz um ponto alto. E mais quatro pontos altos. Então, vai dar um total aqui de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto aqui. Agora, fazemos novamente seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pulamos os cinco pontos altos da base. E no sexto, fazemos os cinco pontos altos. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Ó. No sexto, começamos o bloquinho de pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Ah, é cinco. Cinco pontos altos. Agora, são seis correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pega uma laçada, vai lá no sexto ponto alto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, começam os bloquinhos novamente de cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. E seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pega uma laçada e vai lá no sexto ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, começa o bloquinho de cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha como que vai ficando. Então, esse aqui é só repetir até o final da carreira. Seis correntinhas. E cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto alto. Faz seis, faz cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Tá? Eu vou fazer até o final, depois eu volto novamente. Então, ó, chegamos aqui no final da carreira. Fazemos três pontos altos. Então, o último bloquinho aqui, ó, são só três pontos altos. O restante são cinco. Então, viramos o trabalho. E vamos dar início à terceira carreira. Aqui, ó, você vai caminhar com ponto baixo... Até chegar na argolinha ali. Um, dois. Aqui, ó, você vai fazer um ponto baixo. Vai fazer um meio ponto alto. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aí, vai fazer um meio ponto alto e um ponto baixo. Tá? Ficou assim. Agora, vamos fazer um ponto baixo em cada ponto alto da carreira de baixo. Então, são um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Agora, vamos trabalhar dentro da argolinha novamente. Vamos fazer um ponto baixo. Fazer um meio ponto alto. Pega uma laçada, introduz a agulha e puxa de uma vez. Agora, cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Um meio ponto alto... E um ponto baixo. E cinco pontos baixos. Um em cima de cada ponto alto. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Um meio ponto alto. Novamente, um ponto baixo dentro da argola. Um meio ponto alto. E cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. Um meio ponto alto. E um ponto baixo. E cinco pontos baixos. Em cima desse bloquinho de cinco pontos altos. Dois... Três... Quatro... E cinco. Um ponto baixo dentro da argolinha. Um meio ponto alto. E cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E um meio ponto alto. E um ponto baixo. E cinco pontos baixos. Pontos baixos aqui. Um... Dois... Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E novamente, dentro da argola, fazemos um ponto baixo. Um meio ponto alto. E cinco pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... E cinco. E um ponto... Um meio ponto alto. E um ponto baixo. Então, olha como que tá ficando. Então, é só repetir até o final da carreira. Então, chegamos aqui no final da nossa terceira carreira. Terminamos aqui com três pontos baixos em cima dos três pontos altos. Ficou assim. Viramos o trabalho, vamos iniciar a quarta carreira. Fazemos três correntinhas. Pega uma laçada e vai ali, ó, no primeiro, dentro da argola e no primeiro ponto baixo, você faz um ponto alto. Mais três correntinhas, pega uma laçada e pula um ponto alto de base e no próximo faz um ponto alto. Mais três correntinhas, pula um ponto alto e faz um ponto alto no próximo. Três correntinhas e um, pula um e faz um ponto alto no próximo ponto alto. Três correntinhas, agora você vai fazer ali, ó, no meio daqueles cinco bloquinhos, bem no meinho ali, ó, você vai fazer um ponto baixo. Ó, então, ficamos assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficamos com cinco buraquinhos aqui no total. Agora, vamos iniciar o próximo. Então, fazemos três correntinhas. Pega uma laçada e vai lá no primeiro ponto baixo e faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, pula um ponto alto e faz um ponto alto. Uma, duas, três. Chegamos no final dessa argolinha aqui. Então, agora, fazemos um ponto baixo. Bem no meio dos cinco, do bloquinho de cinco pontos altos. E aqui, faz um ponto baixo. Três correntinhas e inicia novamente, ó. Ficamos com cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco buraquinhos aqui. Então, iniciamos mais uma etapa aqui. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo faz um ponto alto. Três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo faz um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pula um espacinho. E faz um ponto alto. Três correntinhas e um ponto baixo. Então, ficou assim, ó. Então, faz isso até o final da carreira. Depois, nós voltamos pra fazer a última carreira. A quinta e última. Então, eu cheguei no finalzinho da carreira aqui. Vamos fazer juntos aqui. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Pula um ponto alto, no próximo faz um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Agora, você vai lá no finalzinho e faz um ponto baixo. Tá? Ficou assim. Então, viramos o trabalho e vamos fazer a última carreira. A quinta e última carreira. Agora, vamos fazer caseadinhos aqui. Então, fazemos aqui no primeiro espacinho... Dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Fazemos um picô com quatro correntinhas. Pega esses dois fiozinhos, ó. E faz um picôzinho. E faz mais um ponto baixo no mesmo quadradinho. No mesmo espacinho. Agora, pulamos pro próximo espacinho aqui, ó. Fazemos dois pontos baixos. E um picô. Dois, três, quatro. Quatro correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo lugar. Pulamos pro próximo espacinho ali. Fazemos dois pontos baixos. Quatro correntinhas. E um picô. E um ponto baixo no mesmo espacinho. Agora, fazemos aqui duas... Dois pontos baixos. Pulamos pro próximo espacinho. Fazemos mais dois pontos baixos. Pulamos pro próximo espacinho. Fazemos dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Pra fazer um picô. E um ponto baixo. Aqui mais dois pontos baixos no próximo espacinho. Um picô. Um picô com quatro correntinhas. E mais um ponto baixo. Pulamos pro próximo espacinho agora. Fazemos dois pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pra fazer um picô. E mais um ponto baixo no mesmo espacinho. Tá? Então, são três picôzinhos em cada... Cada argolinha. Agora, pulamos pro próximo espacinho e fazemos dois pontos baixos. Um, dois. Próximo espacinho. Dois pontos baixos. Um, dois. Um picô. E um ponto baixo. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Quatro correntinhas. Faz um picôzinho. E mais um ponto baixo. Próximo espacinho. Dois pontos baixos. Um picô. E um ponto baixo. Próximo espacinho. Um, dois pontos baixos. Próximo espacinho. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Olha como que tá ficando. Vou fazer mais um pouquinho com vocês. Dois pontos baixos. Um picôzinho. E um ponto baixo. E um ponto baixo. Dois pontos baixos. Dois, três, quatro correntinhas. E um picô. E um ponto baixo. E um ponto baixo. No próximo espacinho. Dois pontos baixos. Um picô. E um ponto baixo. No próximo. Dois pontos baixos. Tá? Acho que deu pra entender, né? Então, olha. Como que tá ficando. Parece uma rendinha, né? Então, daí é só terminar até o final da carreira. Certo? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.